Eu acho que eles se formam por conta própria, porque aqui não tem cursos que possam ajudá-lo a desenvolver, a se atualizar o que está acontecendo no mundo do futebol. Até bem pouco tempo atrás eu tenho certeza que nós, se fôssemos montar três seleções, nós conseguiríamos montar. E ainda teríamos uma quarta, uma quinta, independente de ter ganho a Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo é um torneio, é muito relativo, às vezes num dia você levanta com o pé torto e acabou. Você toma até uma goleada, mesmo sendo a melhor equipe da competição. O que aconteceu em 82 com a gente, que talvez tenha sido o maior pecado no futebol mundial, aquela seleção não ter ganho, porque mudaria completamente a concepção de futebol de força, futebol de pegada, futebol prostituído que nós estamos vendo. Futebol de resultado, isso daí está sendo terrível para todos nós. Então quando a gente fala em montagem de uma equipe competitiva, é tudo que o treinador brasileiro não consegue mais fazer. Vocês estão vendo que o nosso cargo está sendo loteado. Eu não sei nem porque a gente faz contratos de dois anos. Na realidade, o nosso contrato tinha que ser renovado semanalmente. Por quê? Porque toda semana você tem que fazer um novo contrato. É impossível de se trabalhar dessa maneira. Quando a gente fala em montagem de equipe, a gente precisa de tempo. A gente precisa justamente de ter aquilo que nós não estamos tentando há muito tempo. Por isso que nós estamos ouvindo muitos questionamentos a respeito de trabalhos. O treinador brasileiro não faz mais trabalho. O treinador brasileiro não consegue mais trabalhar. Eventualmente, aquele que chegue na primeira, segunda e terceira colocação, ou talvez entre os cinco, consiga manter o seu emprego ao longo do ano. Então, ele vai completar um trabalho sem que os planejamentos tenham sido cumpridos. Sem que as metas traçadas tenham sido cumpridas. E talvez alcançadas. Porque está sendo muito difícil de se conduzir um trabalho dessa forma. É muito simples. Tem treinadores que assumem uma equipe ao longo de uma competição e não dão um treino sequer. Porque é impossível você, num país continental como o nosso, com viagens, onde você joga quarta-feira em Belém, e de repente, sábado, você está jogando em Porto Alegre. Quando as pessoas falam que os treinamentos são feitos dentro do avião, é uma realidade. E o trabalho do treinador, ele está sendo questionado justamente em cima disso. Você não monta equipe, porque o único que tem o privilégio de montar equipe no futebol brasileiro é o treinador da seleção brasileira. Os demais treinadores, eles recebem uma equipe para poderem dar sequência a um trabalho. Quando o treinador chega numa equipe, que ele olha o que ficou de um ano para o outro. E isso eu estou falando para treinadores que cheguem em início de temporada. Então é para vocês verem o quanto é difícil a vida e a postura de um treinador do futebol brasileiro. Série A, B, C, D, qualquer que seja. Pode ser com uma equipe do interior, do Piauí, como pode ser com uma equipe de ponta de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, que seja. As dificuldades são grandes em todos os sentidos, em todos os setores. O que é um treinador de futebol na realidade? É um gerenciador de problemas. Treinador não passa disso. Gerenciador de pessoas. Pessoas trazem problemas. Problemas têm que ser resolvidos. No futebol, um problema não pode ter mais que 24 horas. Se tiver mais que 24 horas, ele traz um outro problema e na sequência ele vira um problemaço. E esse problemaço acaba influenciando diretamente no resultado de uma equipe dentro de campo.